Muito boa tarde José Dias Neto, boa tarde Peterson Santos, estamos aqui no cartório eleitoral da cidade de Cajazeiras. Eleições 2022, para trazer a você, amigo ouvinte e amigo telenauta, algumas informações no que diz respeito à justiça eleitoral. Como eu disse, estamos aqui no cartório da 68ª Zona Eleitoral da cidade de Cajazeiras e nós vamos trazer agora as seguintes informações. O total de eleitores aptos a votarem nas próximas eleições agora de 2022, Peterson e Zé Neto, aqui na cidade de Cajazeiras, é num total de 45.912 eleitores. 45.912 eleitores aptos a votarem. Sendo que 24.643 mulheres, já o público masculino 21.269 homens aptos a votarem. Os eleitores de 16 a 17 anos, mulheres 506 e homens 455. De 18 a 40 anos, 10.991 sendo mulheres, 10.116 homens. De 41 anos a 55, 6.314 mulheres e homens 5.662. De 56 anos a 69, 4.151 mulheres, 3.264 homens. De 70 a 79 anos, 1.826 mulheres, 1.327 homens. E mais de 79 anos, 855 sendo mulheres, 545 sendo homens. Portanto, aí, a maioria dos eleitores sendo mulheres, no total de 24.643 e os homens sendo 21.269. Acrescentando também algumas informações sobre o total de sessões aqui na cidade de Cajazeiras. Um total de 176 sessões e os locais de votação aqui na cidade do Padre Rolim, 37 locais de votação aqui em Cajazeiras. Esses são os dados repassados pelo cartório eleitoral aqui da cidade de Cajazeiras, que nós estamos aí fazendo essa prestação de serviço para você, amigo eleitor, eleitora. Não perca tempo, não perca hora, se ligue, fique atento com essas dicas e informações aqui da TV Diário do Sertão na marca da exclusividade, eleições 2022.